Oratória persuasiva. Imagina você falando diante de um público e sendo muito mais envolvente, cativante e convencendo a audiência da sua ideia, do seu argumento? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar cinco pilares embasados cientificamente pela psicologia e pela neurociência. Primeiro pilar da oratória persuasiva é você controlar suas emoções. Se você estiver ansioso, ofegante, nervoso, o seu público vai se sentir ansioso, nervoso, nervoso. Tudo junto. Nem consegui falar direito. Se você estiver calmo, confiante, o seu público vai se sentir calmo e confiante. Por quê? Você é o líder daquele momento. Então o que você faz, o seu público espelha. Nós temos dentro do nosso cérebro neurônios, chamado de neurônios espelho. Ou seja, você está conversando com alguém e a pessoa... Ai, boceja. Você nem perceber essa boceja junto porque você está conectada com ela. Ou você está conversando com alguém e a pessoa está sorrindo. E você sem perceber, começa a sorrir também. Neurônios espelhos conectados. Então para você gerar uma conexão poderosa, já persuasiva, controle suas emoções porque o público vai espelhar suas emoções. Segundo pilar. Passar emoção. A oratória persuasiva não é aquela que tem um conteúdo brilhante, não. É aquela que passa emoção. Imagina eu fazendo esse vídeo para você dessa forma. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje. Eu vou contar para você cinco pilares embasados cientificamente pela psicologia e pela neurociência que vão te ajudar a ter uma oratória mais persuasiva. Que emoção eu passei? Nenhuma? Um saco. Imagina? Cinco minutos, dez minutos de vídeo desse jeito? Uma palestra de uma hora desse jeito? Ninguém aguenta. As pessoas se desconectam, perdem ali a atenção rapidamente. O que você precisa fazer no pilar número um é controlar suas emoções e no pilar número dois é passar emoção. Qual emoção você quer passar? Motivação? Ânimo? Ou algo mais sereno, mais introspectivo? Você precisa saber qual emoção, porque depois que você souber, você vai canalizar a sua estratégia para isso. E vamos ao pilar número três. O pilar número três é foca no que você tem que falar, no resultado que você quer alcançar e deleta todo o resto. O resultado que você quer alcançar tem uma única ideia central, uma essência, uma alma, um coração. Qual é? As outras ideias todas podem ser boas, mas joga fora. Foca naquilo que é a essência. Muitas vezes você não convence as pessoas porque você dá argumento demais. Qual é o argumento central? Qual é a chave? Qual é a essência? Quarto pilar. Você usar de criatividade na sua apresentação. E justamente ao falar de criatividade, eu me lembro de um treinamento que eu fiz numa multinacional e foi incrível porque eu não esperava, eu não esperava que nós tivéssemos um número de surdo-mudo tão grande naquela turma. E os meus treinamentos, eles são todos com música, com cenas de filme, com dança. Eu faço a galera se movimentar, dançar. Você já deve ter visto aqui outros vídeos meus no canal, aonde eu faço todos os exercícios utilizando movimentação das articulações. E sim, eu faço uma dancinha. Eu ponho a galera pra se divertir no meio do treinamento. Só que nessa turma a gente tinha um número de surdo-mudo muito grande. E aí sabe o que eu fiz? Um dos to-dos, um dos momentos que eram a dinâmica, eu chamo de to-do. Chega de falar e vamos fazer. Chega de fazer e fazer quando? Now, agora. Num desses momentos, quando eu coloco uma música, a galera fica em pé, movimenta as articulações ao som de uma música poderosa. Galera surdo-mudo toda lá. O que eu fiz? O mesmo exercício, sem música. O resto do grupo não esperava. Como assim nós vamos fazer sem música? A essência é a música. E eu disse que não, a essência não era a música. A essência era você movimentar as articulações pra liberar a serotonina, endorfina e dopamina. E eu tirei aquilo do nada. Então, muitas vezes, pra você ser mais persuasivo, pra você ser mais envolvente, você tem que deixar a sua criatividade solta. Se você ficar muito preso aos padrões, às normas, às vezes não vai rolar. Seja criativo. E o pilar número 5 é justamente os gatilhos da persuasão. E a gente chama de gatilhos, porque em inglês a gente usa muito a palavra triggers, que são aqueles estalos que você tem sem perceber uma área do seu cérebro se conecta com a outra pessoa. A nossa área mais irracional, mais emocional. E é justamente nessas técnicas, nesses gatilhos que são acionados, que você gera persuasão. Então, eu vou contar pra você aqui alguns gatilhos. Mais especificamente, três gatilhos pra você, sim, ser mais persuasivo durante a sua apresentação em público, na sua oratória. E o gatilho número 1 é a surpresa. Surpreenda o seu público. Muitas pessoas, quando vão se apresentar, elas mostram a agenda. Ah, nós vamos começar aqui, depois tem tal palestra, depois isso, depois tal tema. Tudo bem, você pode mostrar isso, até porque um segundo gatilho é segurança. As pessoas precisam saber por onde elas estão sendo conduzidas, senão gera muita ansiedade. E aí é ruim. Elas ficam tensas, não prestam atenção em você. O terceiro é, durante a sua apresentação, você criar uma comunidade. Você cria um espírito de tanta união, que a palestra não é mais sua, a palestra é nossa. As pessoas estão construindo a palestra junto com você. E quer saber, dá pra gente fazer isso presencial, através de perguntas, atividades dinâmicas. Eu ensino mais sobre isso no meu curso online, Efeito Uau, a apresentação. E é possível a gente também fazer isso online. Por exemplo, quando eu peço pra você deixar seu comentário, e eu interajo com o seu comentário aqui, durante a gravação, eu estou criando essa comunidade. Porque no fundo, no fundo, eu acredito nisso. Uma palestra nunca é de uma pessoa. Um vídeo nunca é de uma pessoa. Esse canal do YouTube não é meu. Ele pode até levar meu nome, mas ele é nosso. Eu tô aqui por você. E quanto mais você participa, mais rico fica o conteúdo. E aproveitando, eu quero trazer uma pergunta do Cristiano Diniz. Ele fez a seguinte pergunta pra mim. Gi, se você tem pessoas que não são seu avatar numa palestra, como fazer elas se interessarem pelo assunto? Perfeita a sua pergunta, Cristiano. Eu falei sobre isso em um dos vídeos passados, onde eu falo sobre como montar uma palestra. E avatar é o seu público-alvo. Então imagina que você montou uma palestra pensando no público que vai te assistir, e chega lá, tem pessoas que não fazem parte. Não tem problema nenhum. Você sempre vai trabalhar com a maioria presente. E em um momento ou outro, você agrega pra aquele público diferenciado. Por exemplo, você vai fazer uma palestra e você vai fazer um nível mais raso do seu conhecimento, porque a maioria da galera que tá lá tem um conteúdo, um conhecimento superficial do assunto. Se você aprofundar muito, ninguém vai entender nada, ninguém vai prestar nem atenção, vai ficar com o celular na mão. A palestra vai ser chata. Então você sabe que a maioria da galera sabe pouco, você vai fazer uma palestra superficial do tema que você domina muito, mas tem uma galera lá que domina muito, que já tá em outro nível, e você também precisa conectar com elas. Então em um momento ou outro da sua palestra, você dá uma pitada de profundidade. E aí você mantém todo mundo conectado com você. Quarto gatilho de persuasão é a reciprocidade. O que é isso? Antes de você querer algo do público, antes de você querer a atenção, antes de você querer o tempo deles, você precisa agregar primeiro. Você quem dá primeiro. Pra depois receber. Já dizia minha mãe, minha filha, antes de receber, você tem que dar. Você tem que ser mais carinhosa. Ok, então você precisa fazer pelo outro antes dele fazer por você. Então logo no início da sua apresentação, logo na introdução, e normalmente na introdução é o momento que a gente tá mais ansioso, nervoso, não fez o download do meu livro digital ainda, faça. Está gratuito por enquanto, então aproveita. E lá eu falo sobre controle emocional. Porque logo na introdução é um momento muito importante pra você ser persuasivo, e se você não controlar suas emoções, ó, não vai valer de nada. Então o link tá aqui pra você fazer o download, pra você controlar suas emoções aí, aprendendo o conteúdo nesse book. Combinado? Então você precisa, logo na sua introdução, usar de reciprocidade, agregar, fazer algo de extrema valor pro seu público. Vai precisar estar no controle das suas emoções e ter uma postura super poderosa. Beijos, fique com Deus, aplique o conteúdo que eu compartilhei com você aí, e bora pro próximo nível. Tchau, tchau!